Oi gente, tudo bem? Espero que sim, que esteja tudo certinho com vocês. Hoje eu vou compartilhar como eu faço esse produto aqui maravilhoso, gente, pra higienizar dentro do vaso sanitário, dentro da pia, do banheiro, do tanque. Ele é muito bom e tá bem potente, tá? E não usamos quase nada aí na verdadeira economia doméstica. Então vamos lá que a receita é bem fácil. Dentro desse recipiente eu vou adicionar 1,7 litro de água em temperatura ambiente. Agora eu vou pegar uma colher de sobremesa, tá? Uma colher de sobremesa e colocar sal de cozinha aqui dentro e mexer bem para o sal aí ajudar, ajudar a desamarelar o vaso sanitário, ajudar na limpeza. Principalmente aí pra me ajudar a desamarelar o vaso sanitário, tá? Ou a pia. Aí eu vou mexer aqui. Uma colher de sopa de detergente, pra ajudar aí na limpeza. Uma colher de sopa, tá? Aí vou mexer aqui também. Pra ajudar a desengordurar, né? Principalmente. E junto com o sal potencializa o efeito desengordurante. Agora eu vou adicionar aqui dentro, gente, 300 ml de água sanitária, tá? Que vai ser o principal ingrediente aí para a limpeza pesada dentro do meu vaso sanitário, dentro da pia. Gente, esse produto fica muito bom. Como eu falei, principalmente pra você pegar aquela escovinha, passa... Joga esse produto dentro do vaso sanitário, passa aquela escovinha e lava tudo, tá? Aí depois também pode pegar um pouquinho e jogar só um pouquinho ali dentro do vaso, deixar agindo um tempo. Aqui, ó. Dois litros do meu produto aí, ótimo pra vaso sanitário, pia, pia do banheiro, pia do tanque, tá? É só engarrafar, colocar lá com cuidado, né? Pra não misturar com outros produtos, porque contém água sanitária e também cuidado aí a utilizar. É bom usar luva, tá bom? E é só usar dentro aí do vaso sanitário, como eu expliquei para vocês, ou dentro da pia. Vou mostrar pra vocês como é que eu faço rapidinho. É bem fácil, ó. Eu jogo assim. Aí vem com aquela escovinha, tá? E aí é só higienizar, gente. É só passar, tá? Olha aí, ó. Passando, a limpeza fica maravilhosa, gente. Sério mesmo. Super higienizado e o sal ajuda a clarear o vaso, tá? Aí passando assim, aí dou a descarga. Aí eu passo assim, tá? Aí dou a descarga. E é isso. Aí eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um super beijo no coração e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!